Peço que me deixe resolver isso! É uma questão de honra! Nico, deixa eu dizer uma coisa. A Maraca já disse que eu não quero saber de você. Eu acho melhor você ir embora. Não sou um cão para ser expulso assim, aponta-pés. Sou um poeta. Eu piso no chão, mas caminho pelas estrelas. Mas pra quê? Tanta falação? Eu vou lá fora, mato o desinfeliz e volto pro noivado. Não, 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 não! O sapino só vai ser preso, Dom Sapino. Não, é melhor não matar. Nós temos problemas demais com a justiça deste século. Ah, sim. Lá, isso é verdade. As leis mudaram e para pior. Ah, que século é este? Que um homem não pode mais matar o sedutor de sua filha em paz? Marocas, estou disposto a reparar tudo o mal que fiz. Casa-se comigo. Nunca! Esse cara é doidinho de pedra, né? Amigo, vamos fazer o seguinte. Levanta aqui. Eu acho melhor sair embora. Não ousa colocar as mãos em mim. Como se estivesse eu em frente a mulheres, o derrubaria agora mesmo a bala. A bala? Se ele estiver armado, eu posso matar. Legitima defesa. Ele não está armado. Pento, vamos embora. Você me prometeu que não ia fazer escândalo. Basta. Opa, calma. Vamos manter a calma. Incente! Marocas? Você quer me proteger? Sou eu! Marocas! Como ousa me beijar? Tuncante! Não, só go. Coloca! Saiba. Legitim滿.